Estamos aí, começando mais um Benjamem, hoje promete, hoje o clima vai ser tenso aqui, tô brincando. E olha, quem tá com a gente aqui galera é a KTO, porque na KTO você tem várias maneiras de se divertir com seus jogos, seus times preferidos, pode entrar lá na kto.com, se cadastra e aproveita, viu? Tem jogo de tudo que é campeonato do mundo inteiro, tem filibete, tem o ganho antecipado, tem um monte de campeonato pra vocês, um monte, mas gente, você precisa ter mais de 18 anos e ó, ouve o que eu vou falar, com responsabilidade, não é pra sair fazendo loucura, não é pra você pegar teu salário e fazer tua fézinha e teu palpite, é com responsabilidade, é pra se divertir. E eu vou dar um apresentão pra vocês, entra aí em kto.com, faz o cadastro, que é rapidinho, e no cupom escreve BENJA, que eu vou dar 20% de bônus pra vocês no primeiro depósito. Depositou sem conto, vai ter 120, 300, 360 até 500 pau, beleza? É isso aí, KTO, onde é diversão, acontece, Kleber Gladiador! Eis-me aqui, BR Benja. Caraca! Eu pediria as pessoas presentes aqui, uma salve de palmas pra Kleber Gladiador. Obrigado. Kleber Gladiador. Klebão, que prazer inenarrável ter você aqui. Ô, Klebão, você ficou com os anos do Texas, cinco, seis? Não, não chegou a tudo isso não, fiquei quatro e alguns meses, dois meses. Ô, Gladiador, por que você foi jogar lá? Então, Benja, eu já tinha vontade de viver nos Estados Unidos, eu tinha essa curiosidade, eu queria viver essa experiência já, um tempo atrás, e eu tinha uma casa em Orlando, eu comprei uma casa em Orlando lá quando eu tava jogando ainda no Curitiba, se não me engano, um pouco antes, não me lembro agora, e aí, pô, aconteceu algumas situações que, né, fez eu ir morar nos Estados Unidos, e quando eu estava lá em Orlando, surgiu a oportunidade de eu ir jogar num time de Austin, né, no Texas, e... né, e uma das coisas que eu precisava naquele momento, que era o green card, o clube, ele ofereceu o green card como, como parte do contrato, e aí eu acabei indo pro Texas, e aí me adaptei lá, a gente se adaptou, eu gostei muito da cidade, acabei ficando lá esse tempo todo. E o futebol lá, Klebão, era profissional, era mais ou menos? Não, é várzea, Benja, muito várzea, muita várzea lá. Eu não sei se, eu perguntava até pros meninos do meu time que já tinham jogado na MLS, né, que é a primeira liga, porque eu jogava era o Excel, né, era a segunda liga, porque não tem lá a primeira e segunda divisão, não cai, o time não cai pra segunda divisão, são franquias, os caras compram e vão jogar. E... e a que eu jogava era a várzea, não sei a MLS como é, dizem que a MLS é estilo Brasil, assim, é bem organizado. Mas o dia a dia também era várzea? Várzea, várzea. No dia CT, treinamento era mais ou menos? Meu, era legal pra caramba, porque o dono do meu time é um dos sócios do Circuito Off America, que é o circuito onde rola as corridas de Fórmula 1, de moto, grande prêmio, né, de moto e tal, e a gente treinava dentro do circuito, o cara construiu o estádio e os campos de treinamento era dentro do circuito. Caraca! Então, quando tinha Fórmula 1, a gente via os carros, quando tinha GP de moto, a gente via, sempre tinha evento da Ferrari, Lamborghini, porra, a gente via todos os carros, era legal, isso era legal pra caramba. Mas os caras não entendiam nada de futebol, assim, era bagunçado, em relação ao futebol era bagunçado. E, Clemão, você parou com quantos anos? Eu tô com 39, eu acho que eu parei com 37, mais ou menos. E não dava pra jogar do jeito que os caras tão jogando hoje, 2, 3 aninhos, não dava? Você não queria? O que aconteceu é o seguinte, eu já fui pra lá, né, pra jogar, cara, eu tava muito de saco cheio. Do futebol? Ou das contusões, essas coisas? De tudo, de tudo, de tudo, cara, eu tinha lido uma matéria, não sei quem falou, eu ouvi, não me lembro agora, mas o cara falava que quando o jogador começa a ficar muito chato, começa a questionar tudo, pra que isso? É melhor parar? É melhor parar que o cara tá no limite dele já. E você tava assim? E eu tava assim. Tudo que os caras davam, eu falava, porra, pra que isso aí, cara? A gente já faz isso, eu faço isso aí desde os 20 anos, não fazia isso aí não. Aí eu não fazia, tipo, algum exercício, alonga aqui, ah, meu, vou alongar não, valeu, tchau, e ir embora. Já tava meio de saco cheio, aí concentrava. Aí você, porra, eu joguei no Curitiba nos meus últimos anos de carreira, né, no Brasil, e foi muito desgastante, cara. Eu amava Curitiba, uma cidade que eu moraria fácil, o clube é maravilhoso, né, adorei conhecer o clube, ter oportunidade de conhecer mais o Curitiba. Infelizmente, é mal gerido, né, pelas pessoas, mas assim, uma puta cidade, uma torcida legal pra caramba, lota o Couto, mas assim, foram seis anos que o Curitiba brigava pra não cair pro rebaixamento, que até que caiu, né? Água mole, né? Não é, uma hora caiu, caiu. Então, assim, foi muito desgastante esse tempo que eu tive lá, porque assim, todo ano a gente brigava pra não cair, era pressão da torcida, né, salário às vezes atrasava, é... Isso aí desgasta muito, eu já tava numa idade que a minha paciência já não era... Mas o Clebão, e jogador pra parar? Você tava com a cabeça boa pra parar? Ou dá umas... Dá umas deprê? Não, tava com a cabeça boa, assim, pra parar. Eu, sinceramente, eu escuto alguns jogadores falar que sente muito, sente falta e tal. Eu... Eu não senti, cara. Eu não senti. Na hora que eu parei, eu não... Eu parei e não senti falta mais. Eu acho que eu realmente estava de saco cheio. E aí, a situação de eu sair também foi assim, de eu resolver parar, eu saí do Curitiba pro Fluminense. Eu ia pro Fluminense, né? Eu saí do Curitiba pra ir pro Fluminense. Quando eu cheguei lá, eu tive um problema lá com os caras. Que problema? Cara, eu cheguei lá pra fazer os exames e tal. O Alto Ori era o diretor e o Abel era o treinador. E... Cara, tava tendo protesto no dia que eu cheguei lá. Os caras invadiram as laranjeiras. E aí, pô, invadiram. A torcida invadiu. E eu já tava praticamente acertado com os caras. Eu já tinha falado com os caras no telefone e tudo. Acertado o contrato, o salário. E aí, o... A oposição falou que não ia contratar ninguém mais. Que não ia chegar mais jogador. E aí, o Paulo Alto Ori começou... Comprou uma briga lá. E acabou saindo também. Logo depois que não concretizou. Aí, eu voltei pro Curitiba. Né? Porque eu ainda era jogador do Curitiba. E com essa situação, cara. Eu falei, ó. Quer saber? Vamos fazer um acordo e vamos sair. O Curitiba também não tinha... A ideia do Curitiba era me liberar. Até porque o meu salário era alto pra um time que tinha caído pra Série B. E aí, eu falei, não. Vamos fazer um acordo. Eu vou seguir minha vida e... E aí, essas coisas todas me cansaram, cara. Era muito fácil. Mas aí, você para. Aí, você falou, vou parar. Beleza. Você tá morando no Texas. E aí, você falou, o que eu vou fazer da vida ou não? Você não tava nem pensando nisso. Não, eu não tava, não. Não tava pensando, não. Eu fui pra lá... Pesão, né? Quando o cara tá bonito na vida, né? Não, não. Você ia fazer... Não tinha nada em mente mesmo. Não tinha nada em mente. Eu fiz o curso da CBF, né? Eu não sabia. Você fez? Fiz. Fiz o curso da CBF ainda quando eu tava aqui no Brasil. Fiz o curso da CBF, de treinador. E eu achava legal ter, de repente, se eu quisesse trabalhar futuramente como treinador. E você tem essa vontade? Vejo, às vezes, cara. Às vezes. Às vezes, eu vejo a bagunça que é também, assim, pra treinador, assim. Viaja muito, né? Eu tava muito cansado dessa vida, cara. Viajar. Um dos motivos de eu ter ido pros Estados Unidos foi justamente esse. Viaje, muito tempo fora de casa. A gente perde muito tempo com a nossa família e tal. E aí, eu... Porra, eu falei, cara, se eu voltar a ser treinador, vai ser a mesma vida. Concentrado, viajando, longe. Vai perder os aniversários dos filhos. É, eu não sei se... Pode ser futuramente. Eu tenho vontade de continuar fazendo os cursos e tal. Me preparando pra, sei lá, daqui, sei lá, uns... Cinco, oito anos, de repente, sei lá. Ô, cara, bom, você nunca gostou da imprensa? Você nunca teve uma relação... Não era uma relação de ódio, mas não era uma relação... Você não gostava muito da entrevista, essas coisas, bababá, 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 bababá. E agora você virou imprensa. Graças a você. Ô, Clebão! Ô, Clebão! Deixa de falar! Não deixa de falar! A gente faz, pô, o Kleber... Quando a gente começou o papo reto lá no YouTube, eu convidei o Kleber. Pô, eu liguei e falei, você parou de jogar? Pô, vem! Ele falou, você acha, mãe? E eu? Vem, cara, você vai se divertir com os caras que você gosta. Aí, na CNN, eu falei, pô, quero levar o Kleber. Quero levar o Kleber. Mas e aí, Clebão? Eu nunca perguntei essas coisas pro Kleber. É engraçado, né? Porque a gente tá no dia a dia, eu não pergunto isso. A gente fala do programa, fala dos assuntos, caramba. Ô, Clebão! Mas e aí, cara? O que você tá achando? Você tá surpreso com você? Você achou que qual que é o lado ruim, qual que é o lado bom? O que que você gosta, o que que você não gosta dessa nova profissão? Ah, Benja, por exemplo, tem dia que eu falo... Tem dia que você... E eu acredito que você seja assim também. Tem dia que a gente acorda e não tá bem, mano. Não é um dia legal. E você tem o compromisso de fazer, né? Isso você tem que meio que dar uma disfarçada, sei lá. Só um parênteses. Você vai pegar isso. Quando liga a luzinha, velho, a gente esquece tudo. Tem jeito. É, então, por exemplo, eu entro, às vezes, eu falo assim, porra, tô meio cansado. A noite anterior foi ruim. Às vezes você tem algum problema, discute em casa. Enfim, com o filho, briga com o filho, enfim. E aí você chega ali, você não tá legal. Mas aí daqui a pouco você começa a resenha. É isso mesmo que você falou. Começa a resenha, bate o papo, aí você vê aquele véio, sem vergonha, aquele véio covarde lá no programa. Mas você acaba se descontraindo. Começa a rir, o véio é o porro humano. Porra, você. Pô, é legal pra caramba. Esse tipo de programa eu acho legal. E eu acho que eu não conseguiria fazer aqueles programas esportivos de ficar, porra, com aquela mesinha falando do box to box, aquelas porra. A gente trouxe aqui uma mesa tática pra você. É, não vai, você esquece. Eu vou meter ele aberto. Não podemos colocar a mesa tática pra você analisar, fazer um box to box. Não, não, não é meu perfil. Eu acho que esse tipo de coisa eu não conseguiria fazer. Eu não tenho paciência pra isso. E outra, véio, eu não vou conseguir também contar histórias, assim. Tipo, mentir, se fazer do que eu não sou. Eu não consigo, entendeu? Então eu quero falar o que eu quero. Ah, não gostou, tá bom, vambora, eu vou pra casa e tchau. Então, os jogadores igual você, que eram caras carismáticos, caras que tinham personalidade forte, precisa de treta, vai ter treta, não tô nem aí, fala na bucha e não tá nem aí. A qual eu prefiro, ok. Aí, quando você vai falar de algum jogador hoje, você acha que os caras ficam putos às vezes? Ah, pô, mas o Kleber fazia a coisa pior, por que ele tá falando? Outro dia no Papo Reito foi um negócio legal, você pegou e falou o seguinte, eu não me lembro que jogador que era, você falou assim, olha, isso que o cara fez, eu fiz e me ferrei. Quer dizer, você se cita como um exemplo pra falar pro cara, isso aqui não faz que não é legal, né? Veja, se eu pudesse voltar atrás na minha carreira assim, aliás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, muitas das coisas eu não faria, né? Mas assim... Dentro e fora? Dentro e fora, dentro e fora. Muitas coisas eu não faria hoje. E aí, o que que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho um filho que joga futebol. Eu quero tentar passar pro meu filho, que gosta de futebol, e se caso ele venha a ser jogador, cara, eu quero tentar diminuir o máximo possível de erros na vida dele. E não só na carreira dele, como ser humano, como fora de campo também, porque eu sei o que eu sofri. Eu sofri demais, mano. Sofri muito com isso. E pior disso. Mas você sofreu por quê? Porque pode ser de origem humilde, de ter as coisas, de tudo ser muito difícil? Não, você sofre muito porque as pessoas te julgam demais, né? Imprensa te julga, imprensa, porra, pega no pé. Eu via minha mãe e meu pai sofrer com isso. É o que mais me deixava mal. Pra você, dane-se. O problema é quando afeta os outros. Pra mim, dane-se. Então, tipo, se o cara falava, pô, o Kleber era isso, o Kleber era aquilo, você via teus pais mal? Quando eu via meus pais mal, aquilo me fazia mal. E aquilo me fazia refletir. Só que era difícil, porque eu refletia por 10 minutos. Daqui a pouco eu já voltava a ser o Kleber. Não sei, sei lá, era criação. Eu vou tentar fazer meu filho ser um pouco diferente. Óbvio que ele vai ter a personalidade dele, o jeito dele. Mas eu vou tentar fazer com que ele seja um pouquinho diferente. Pra que ele não sofra como eu sofri. Que ele não passe o que eu passei. Então, às vezes, no programa, eu falo isso, cara. Porque, assim, falar do jogador, jogo ali, ele ia criticar e tal. Falar, pô, o cara não tá jogando bem e tal. E isso eu nunca, eu nunca, nunca fiquei puto com isso. Eu ficava puto quando o cara falava, tipo, vida pessoal. Tocava em assunto que não tinha nada a ver com o futebol. Mas quando você jogava, os caras falavam isso? Tinha gente que falava? Falava. Falava de, falava do meu comportamento, como eu era. Ah, que eu tinha que... Pô, já vi comentarista falar que eu era... Até marginal eu já falava. Entendeu? Você era marginal? É, isso aí é jogador marginal. Já ouvi falar. Entendeu? Então, isso eu jamais faria. Isso eu jamais faria com jogador. Isso eu não uso. Ó, eu tinha... Teve um comentarista, ele sabe quem é, que ele falou pra um jogador. Eu não vou citar o nome, porque o cara também é meu parceiro, é meu irmãozão. E ele ficou chateado com isso. Aí o cara, porra. Então, veio uma bola no alto, por exemplo. Aí ele não dominou. Aí o cara, o comentarista, que foi ex-jogador, falou assim. Ah, mas também, isso aí pra dominar a bola, pra matar a bola só com revólver. De você que falou isso? Não. Ele falou de um jogador que tava comigo no dia a dia, meu parceiro, o cara. Então, assim, eu acho que desnecessário esse tipo de... Ofende muito, né? Ofende, porra. E não é que ofende o cara. Porque o cara... Pô, a gente é... Eu saí de casa com 14 anos, mas eu era... Entendeu? Fui morar debaixo da arquibancada no Morumbi. Já era ligeiro. O jogador de futebol, ele amadurece muito cedo. Ele fica muito... Porque pula etapas, né? Pula muito, pula muito. Ele não tem a vida de uma criança. Eu não tinha já. Eu com 14 anos, São Paulo já colocava lá pra concentrar. Final de semana, concentrar pra jogar campeonato paulista. Viajava. Então, você via seus amigos vivendo uma vida totalmente diferente de você. Então, você amadurece muito rápido. E esse jogador que eu tô falando, ele falava, meu Clebão, não é eu, mano. Mas, porra, imagina meu pai vendo, minha mãe vendo, minha mulher, minha filha ouvindo um comentário desse cara. Esse tipo de comentário. Então, isso aí que me deixa puto. Isso aí me deixa chateado. O cara fazer esse tipo de comentário, querer humilhar o cara. Isso eu não... Mas você já chegou a tirar satisfação com o jornalista? Várias vezes, várias. Várias vezes. Mas de ir buscar o cara ou de trombar sem querer? Já fui buscar. Já fui buscar o cara e... Sinceramente, é que o cara ficou de boa. Porque se ele fala um A, ele ia tomar um pau, mano. Eu tava muito louco com esses caras, Benji. E ele fazia um tempo que ele já tava comentando. Mas esse cara, por exemplo, o que que ele falou que te deixou tão... Ele pegava no pé, sempre. Ah, já era uma coisa de marcação? Já era todo jogo. Acontecia alguma coisa, ele sempre fazia um comentáriozinho e tal. Aí teve uma vez que ele fez um comentário relacionado à pessoa, assim, sabe? Eu não lembro exatamente o que que era, mas eu falei, calma aí que não é assim, né, meu? Aí eu fui lá. Fui lá na Dona Deola, lá no... Na Serro Coralho e fiquei lá. Cheguei lá e fiquei esperando. Sabia a hora que começava lá os programas dos caras. Júlio, é que você fez isso? Fiquei lá esperando. Sozinho? Fiquei sozinho. Caraca! Desse lá e fui trocar ideia com o cara. Falei aí, mano. E quando o cara te viu? Ah, tomou um susto. Tomou um susto. O cara foi entrar na padaria? Não, não, não. Ele passava, né, pra ir pra... Pra ir pro trabalho ali. Aí eu saí da padaria, fui atrás do cara. E aí, mano? Aí o cara deu uma pipocada. Ele falou, não, desculpe e tal. Falei, ó, não vai ter mais, hein, mano. Eu vou te pegar. Jura? Você falou assim mesmo pro cara, gladiator? Falei, porque eu vou te falar. Você pode falar de mim jogando. Se eu estiver jogando mal, você não tem problema nenhum. Mora, você falar da minha vida pessoal, falar de mim, falar de... Certos comentários, não vai rolar, mano. E depois desse dia o cara parou? Nunca mais. Nunca mais. Assim, bem, eu acho que... Cara, eu sou um cara, mano, que eu sempre respeito as pessoas. Eu respeito muito. Mas, assim... Não vai me desrespeitar, mano. Tem limite, entendeu? As coisas têm limite. E, às vezes, pra pôr um limite, você tem que tomar algumas atitudes desse jeito. Você acha que esse jornalista trabalha até hoje? Não sei, você acredita, mano? Não sei. Eu parei muito de acompanhar, principalmente aqui em São Paulo. Depois que eu fui pro Texas, eu parei de acompanhar o dia a dia dos clubes. Então, não sei se ele ainda trabalha. Fala o nome que eu te falo, senhorita. Não, não vou falar, não. O que é bom? Os caras, as pessoas tinham medo de você? Não sei. Não sei. Olha lá. Tinha, Lu? Bruno, tinha? Ah, medo de jogar a culpa. E, geralmente, ela sempre de mau humor, né? Não tava, mano. Pior que não é questão de... Eu era um cara... Não é que é mau humor. Eu já ia armado. Entendeu? Essa é a diferença. Por exemplo, no meu dia a dia, com os meus amigos, meus jogadores ali... Porra, é zoeira, é resenha, é legal pra caramba. Agora, com a imprensa, eu já ia pra uma entrevista armada, mano. Tipo, assim, armado, fechado. Porque você achou que alguém... É, com primeira graça, vai tomar uma jantada. Entendeu? Por quê? Porque já batia muito. Por exemplo, igual eu vejo o Abel. Beleza, o Abel é um cara que tem uma personalidade forte. É um cara que cobra, que reclama. Ele é muito competitivo. É um cara que foi ex-jogador e tal, e tá no sangue dele. É, ele vai... E você percebe que já começaram. Lógico, ele deu motivo, mas você... Às vezes você vê também que a imprensa passa um pouco do limite. Entendeu? Então eu era assim. Eu já ia armado pra uma coletiva. Eu já ia fechado. E se o cara... Teve uma menina também, eu acho que ela tá na Sport TV agora. Aí ficou brava comigo uma vez lá. Ela falou um negócio no meio da entrevista. Ela falou, eu não lembro, mas eu dei uma resposta pra ela. Que ela ficou com uma cara. Aí até falaram que ela ficou chateada. Depois eu falei, cara... Mas ela falou o quê pra você? Você não lembra? Não me lembro, cara. Mas depois disso ela nunca mais falou comigo. Nunca mais. Não. Joana, eu me lembro bem com a Joana. Foi a... Ela é da Band, agora é da Sport TV. Ela é de Minas Gerais. Eu não sei o que era. Eu esqueci o nome dela. Ah, não lembro. Eu já percebi tanta pergunta mal feita. Uma vez me fizeram... Ah, mas vocês falam as mesmas coisas. Eu falei, vocês perguntam a mesma coisa. Vocês não têm... Pô, é a mesma coisa sempre. Você quer que a gente responde como? Vocês não sabem fazer uma pergunta? Ô, Clevão, você gostaria de... Um cara que você gostaria de ter jogado... Era de ter como técnico o Abel Ferreira? Sinceramente, o cara que eu gostaria muito de ter trabalhado era o Muricy. O Muricy? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Muricy. Mas eu gostava muito do jeito dele. Era um cara que... Puta, eu olhava pro Muricy, as entrevistas dele. Era um cara que eu curtia muito, assim. Mas é que o Abel veio muito depois, né? E nunca chegou perto de conseguir realizar isso? Não, pior que não. E você já trombou o Muricy? Você conhece ele? Você fala com ele? Conheço. Já jogamos várias vezes contra. Sempre me tratou super bem. Eu adoro ele. O jeito dele, assim. As entrevistas que ele dá. Eu sempre tive muita... O Muricy foi um dos primeiros a vir aqui. Deu um auê, né? O Mujica, ele é demais. Ele é demais. É, que ele falou que São Paulo parou no tempo. Você nasceu no Morumbi. Você é fruto do Morumbi. Da base do São Paulo. O Mujica falou aqui, quando foi? Janeiro, fevereiro? Por aí. Que São Paulo parou no tempo. São Paulo parou no tempo, gladiator? Bem, já eu vou te falar que, assim, é difícil pra mim falar isso. Porque eu não convivo lá hoje tanto, né? Não sei como é que tá hoje. Mas o São Paulo, na minha época, era um absurdo, mano. A estrutura que o São Paulo tinha, nos proporcionava, era coisa... Era, assim... Eu joguei em dois clubes, que era absurdo, assim. O São Paulo e o Cruzeiro. A estrutura que esses dois clubes tinham, assim, já, né? Naquela época, era muito acima dos outros clubes. Então, por exemplo, eu vou muito a Cotia, né? Lá em Cotia. Meu filho tá jogando lá no São Paulo. A estrutura que o São Paulo tem é coisa de... E bate um flashback, apesar de você não ter ido em Cotia, mas... De ver teu filho... Bate, velho. A primeira vez que eu vi ele com a camisa em São Paulo, me deu vontade de chorar. É mesmo? Me deu vontade de chorar. Porque veio o filme na minha... Você se viu lá? Me vi lá. Me vi lá. Porra, eu vi ele correndo, assim, com a camisa, igualzinho eu, grandona, aquela camisa grande, batendo aqui embaixo. Muito louco isso? Muito louco. Você falou eu ali. Eu falei, que saudade, meu Deus do céu, mano. Eu só quero uma coisa. Eu quero que esse moleque, se ele for jogador de verdade, que ele aproveite cada minuto desse. Porque meu pai me falava isso, só que eu era um puta louco, mano. Só fazia besteira e... Você não ouvia ninguém, Kleber? Eu ouvia bastante, meu pai, assim. Mas era difícil, Benjão. A criação que a gente teve lá atrás foi muito diferente. Espero que... Meu filho não pode ter... Meu filho não pode ter o que... Não pode ser como eu fui. Lógico, porque a criação tem que ser diferente, óbvio. Se ele for, ele tem que apanhar muito de mim. E ontem, ele tem tudo na mão. Hoje tem tudo, eu faço. Você não, você não tinha... Tem tudo, tem tudo, tem tudo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele tem que aprender a dar valor. Isso. Pra aproveitar cada minuto. Eu falo pra ele... Lógico que ele é muito novo, muito cedo pra entender. Eu falo pra ele, cada dia que você pisar nisso aqui... Mano, você pensa que isso aqui é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Isso aqui leva pro resto da tua vida. Cada momento que você estiver aqui com os teus amigos, com o teu treinador, escuta ele o tempo todo. Presta atenção. Se alimenta bem. Pô, os caras... Moleque de 10 anos, mano. Sai do treino e vai jantar, velho. Os moleques jantam lá. Você sai do treino e fazia o quê? Ia pro Largo da Batata e comia aquele... Como é que chama aquela... Churrasco grega. Churrasco grega. 50 centavos e uma mancha-pumão era grátis. Ah, mancha-pumão. É. Era fogo. Era bom pra caramba aquilo lá. Mas era assim... Era muito legal. Era muito gostoso aquela época também. Mas... Era difícil, né? O Clebão... Ficou uma mágoa com o São Paulo? Porque você nasceu no São Paulo. Você não queria ter de ir embora. Você não queria ter do Poucrânia. E depois você gostaria de ter voltado e os caras não quiseram, né? Bem, no começo... Eu não vou negar que fiquei magoado com o São Paulo. No começo, né? No começo, quando você teve que ir embora? Não, não, não. Principalmente quando eu voltei. Mas quando você foi pra Ucrânia, você queria ir embora? Não, não queria. Não queria. Tem uma entrevista minha... Não sei, pra algum canal... Tá no YouTube essa entrevista. Eu puto. Eu tinha 19 anos já falando que eu não queria ir. Que não sei o quê e tal. Mas todo mundo fala que o jogador não é obrigado a ir. Ele vai se ele quer. Então, mas na época... Eu tinha idade de Júnior. E os caras falaram... Não, se você não for, você vai voltar pro Júnior. Ah, você tava no profissional? É. E se você não fosse, os caras te levarem? Eu fui artilheiro da Sul-Americana, Benji. E eu não joguei os últimos três jogos, se eu não me engano. Porque eu fui pra Seleção Sub-20. A gente foi disputar o Mundial Sub-20. Então, eu não joguei os últimos três jogos da Sul-Americana. E ainda acabei sendo um dos artilheiros ao lado de um jogador do River. Então, é assim... E aí os caras, pô, falar que eu vou voltar pra base... E eu com 19, eu vim pra 20 anos, voltar pro Júnior... Meu, puta ameaça. Puta ameaça. É ameaça, velho. Ou você vai, ou você desce. É, é. Assim, quem me falou isso foi o empresário meu na época também, né? É, então assim... Não sei se é verdade também, entendeu? Nunca veio do São Paulo. O cara se pressionou pra você ir embora? É, pode ser. Ou se o cara pressionou porque queria pegar a grana também. É, acontece. Se você estiver no São Paulo, ele não ganha. É, então. Então, assim, quando eu fui voltar pra... Porque eu voltei pro Palmeiras, na verdade eu queria voltar pro São Paulo. Porque eu tinha vivido lá 10 anos da minha vida. Eu amava o clube, assim, né? As pessoas. Conhecia todo mundo. Então, quando o São Paulo falou, não, a gente não tem interesse... Naquele momento eu fiquei chateado com o São Paulo. Era como o presidente, você lembra? Eu acho que era o Juvenal, não. Eu lembro. De que ano que era? Eu lembro, 2008. Não, 2008. 2008 que eu cheguei no Palmeiras. Era o Juvenal. 2007 e 2008. Porque era 2007 pra eu ir em 2008, né? Aí eu fiquei magoado com o São Paulo. Fiquei um pouco chateado com o São Paulo. Mas aí, cara, depois que você vai jogando, você vai entendendo, eu não fiquei... Eu não tenho que ficar magoado com o São Paulo. Eu tenho que ficar magoado com as pessoas que estavam lá naquele momento. E não é nem as pessoas. Foi uma pessoa em si que não quis a minha volta naquele momento. Quem foi? Foi o Milton Cruz. O Milton? Não queria? Não queria. Não queria. Ele que falou pros caras lá, não. Não quero. Caramba, o Milton? É. E aí eu fiquei chateado com ele, porque eu também tinha trabalhado com ele, né? No profissional. Ele, porra... O Milton Cruz é gente boa pra caramba. E eu me dava super bem com ele. Isso também me surpreendeu, isso aí. E a forma que me passaram, que ele falou também, que me chateou, né? No dia lá. Então eu acabei... Mas o que? Que tipo você... Porque o meu empresário, ele foi trocar... Ele tava trazendo o Rodrigo Zagueiro pro São Paulo. E naquele momento ele falou, ó, o Kleber tá lá, ele quer voltar e tal, vocês não têm interesse. Aí ele falou assim, não, o Kleber é muito cai-cai. Dessa forma. Isso eu sei porque o Rodrigo me contou. Aí o Rodrigo falou que falou pra ele assim, cai-cai. Porra, cara. Eu acho que você não tá vendo. Eu acho que faz muito tempo que vocês não vê ele jogar, né? Porque, porra, o cara é forte pra caramba lá fora, atropelando lá no Dinamo. Fala, não dá, não. Não precisamos desse tipo de jogador. Então essa forma que ele falou, que ele... Isso aí me chateou um pouco, porque ele poderia falar... E você trombou ele depois, alguma vez? Trombei várias vezes, mas sim. E boa, não tem... Eu não troco muita ideia com esses caras, assim. Tipo, o cara falar dessa forma, não tem muita ideia. Me cumprimenta, fala beleza, mas não tem mais... Dessa forma que o cara fala, não dá, não. Entendeu? O cara poderia falar, não. Pô, agora não, não tem interesse, não tem problema nenhum. O cara fala, pô, cai-cai. Pô, jogador não dá. Jogador fraco, assim, de... Cai muito, se joga. Aí o Rodrigo falou, pô, acho que você não vê mais jogar. Mas enfim. E aí, eu fiquei chateado com o São Paulo, mas aí depois que foi passando o tempo, falei, cara, que tem que ficar chateado aí com... Com uma pessoa, não com o clube, pô. Vi dez anos aqui desse clube. Eu fui lá agora, Benjo, eu vi todos os diretores da minha época. Mas não... Os caras tão tudo lá, senhorzinho, mais velhinho e tal, mas os caras tão lá. Porra. Eu cheguei lá, velho, no estádio, o cara pegou eu, meu filho, meu pai, minha mãe, seu Roberto. Me manda até um abraço pra ele. Pegou todos nós, fez um tour pelo estádio inteiro, levou a gente pra... Meu filho ficou alucinado. Isso te faz bem, né? Pô, caramba, puta respeito, mano. Pegou meu pai, minha mãe, vem aqui, olha aqui, aqui é a sala de troféu, aqui é o vestiário, vem, cara, entra no vestiário pra vocês conhecerem, tira a foto, não sei o quê. Aí eu falei, cara, como é que não dá pra eu ficar chateado com um clube desse. Foram dez anos da minha vida. Mas vi coisas ali dentro, Benjo. Que puta, mano. Vi a moleque chorando, moleque parceiro meu lá do Nordeste, lembra uma época, caiu uma casa dele lá, numa enchente lá. O moleque não conseguia nem ir embora. Pô, chorando, a gente chorando junto. Doze anos de idade, quatorze anos de idade, chorando junto com o moleque. Então você pega e começa a lembrar dessas coisas e fala, como é que eu vou... Como é que eu não vou gostar do clube, velho? Dez anos. Então, Cleber, mas com certeza. Até porque não tem nada pior que uma pessoa ingrata. Ingratidão é uma coisa abominável. Você nasceu lá, você tem isso tudo e tal. Mas, Clebão, eu já te falei uma vez, cara. E eu te falei, eu fui sincero. Eu não imaginava que era nesse nível. Eu não imaginava. Cara, o torcedor do Palmeiras te ama de uma forma alucinante. Eu venho falando pra você, faz tempo, a gente fala pra o resto e fala, Clebão, você tem noção, cara? Porque eu fico... Eu que controlo ali, eu falo, caraca, velho. Os caras, o torcedor do Palmeiras fala do Cleber. Os caras rolamam, pelo amor de Deus, o Cleber. Ele comeu, roeu o osso. Ele tinha que entrar nesse time. Porra, porque o Cleber representou, porque o Cleber isso. Ô, Carbão, já caiu a porra dessa ficha pra você, do que você é? Pra esses torcedores? É incrível, velho. Não, eu não... Ainda não caiu? Eu vejo muito palmeirense. Enquanto na rua, os caras vêm falar comigo e tal, eu tenho... É, não, mas os caras falam isso. Eu fico feliz pra caramba. Eu, porra, eu lembro dos caras falando, né? Eu já fui em várias... Já convivi com vários torcedores. E os caras falam assim pra mim, meu, você era a gente no campo. Você era o que... Você fazia o que a gente gostaria de fazer. Nosso representante. Você era o representante dentro do campo. Aí tem, porra, os caras falam, lembra do lance do fair play? Aquilo ali era o que a gente queria fazer. Lá fora, é... Porra, às vezes brigava com jogadores do outro time. A gente se via naquilo. Porque você tava defendendo o Palmeiras. Parecia que você era um de nós. Então eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do Palmeiras. O Palmeiras foi o clube que me abriu as portas pra minha volta. Cara, eu tava na Ucrânia depois de quase cinco anos. Ninguém nem lembrava de mim. Ninguém sabia mais quem eu era. Foi o Lucho? Foi o Wanderlei. O Wanderlei tava no Santos. Saiu do Santos. Eu fui tratar meu joelho no Santos. Eu tive uma cirurgia lá na Ucrânia. Aí tratando no Santos. Aí o Wanderlei, a ideia, a princípio, era me levar pro Santos. Porque ele tava lá. Aí ele acabou não acertando. Foi pro Palmeiras. Aí ele pediu a contratação lá. Só um detalhe. Você que tá assistindo. Você que assiste o Benjamin Moutinho com frequência. Você já reparar que 99% dos ex-jogadores que vêm aqui, todos têm uma história com o Wanderlei Luchemur? E todos elogiam o Luchemur? Você já perceberam um negócio desse, cara? É inacreditável, cara. Por isso que eu falo... Desculpa, viu, Clebão? As pessoas têm que respeitar mais o Wanderlei, cara. Sabe? Eu vejo às vezes a imprensa. Não pode desrespeitar o Luchemur como desrespeita, cara. Ele, porra, ele tem uma história, velho. Né? Ele tem uma história gigante. Porra, todo mundo fala do Wanderlei aqui. Ah, o Wanderlei. Foi o Wanderlei. Foi o Wanderlei. Porra. É. E foi isso, cara. E aí acabei indo pro Palmeiras em 2008. Ninguém nem sabia. E aí eu cheguei com uma puta desconfiança. E pra ser bem sincero, eu cheguei pra ser só mais um, velho. Eu cheguei pra ser banco, inclusive. O time era bom pra caramba em 2008. Alex Mineiro, Diego Souza, Valdívia, Léo Lima, Denilson. O time era o Lene, né? Acabado de sair do Fluminense. Moleque voando. Super simpático, né? Falei com todo mundo, né? Super simpático. Os jogadores adoravam ele. O Lene, o Kleber conta que o Lene não cumprimentava ninguém. Não, o Lene mesmo fala isso. Ele fala que não. Eu não gostava. Os caras, eu não gostava de ninguém daquele time. O Lene, o Lene, mas eu sei que é uma surpresa, gente. O Lene tá aqui. Lene, brincadeira. Ele ia dar pro time do caralho, vai tomar no... Aquele língua preso. Ele falava assim, vai tomar no... E aí os caras vinham a mão pra ele. Não, não, não é nem isso. Não é que os caras davam a mão. Ele chegava no vestiário e, tipo assim, eu sempre me dei bem com ele, né? Eu e o Diego Souza se dava bem com ele. Léo Lima, os caras gostavam dele, né? Ele cumprimentava e depois cumprimentava mais ninguém. Só que isso no começo, beleza. Depois o cara fala, ah, deixa essa porra agora. Mas como é que é imbecil mesmo? Que tesão esse cara. Aí eu... E foi isso, Benji. Aí eu cheguei no Palmeiras, cara, pra ser só mais um. Pra ser banco, né? A princípio eu ia ser só mais um. E aí eu fui jogando, buscando o meu espaço. O Vanderlei também, pô, me ajudou muito nisso. Deu oportunidade. E aí virei titular e, cara, fiz grandes jogos no Palmeiras 2008, né? Fiz bons jogos, principalmente contra o São Paulo. O final também do Paulista contra a Ponte. Acabei fazendo o gol na final. Então, assim, aí o torcido acabou abraçando, né, cara? Ô, Clemão, o lance do fair play contra o Flamengo é sensacional. É sensacional aquilo. É uma coisa marcante na tua carreira. E é muito engraçado. A gente não pode passar as imagens, infelizmente. Mas você que tá assim, depois você põe lá no YouTube fair play, Cleber, Palmeiras, Flamengo, que vocês vão rir pra caramba. Clebão, você pegou a bola, você foi embora. E aí você chuta, né? O time inteiro do Flamengo vai pra cima de você, velho. E você vai pra cima dos caras, velho. Aquilo foi muito engraçado, velho. Porque, na hora, você fez aquilo por quê? Você tava... Não, porque eu me senti injustiçado. Porque, assim, se eu não me engano, o jogador do Flamengo caiu. Primeiro que era um jogo importante, né? Bom lembrar, porque, assim, acho que o Flamengo era líder, se eu não me engano. E a gente era, tipo, o terceiro ou quarto. Então, a gente ganhando aquele jogo, a gente ficava muito perto de... Ou assumia, não lembro agora a diferença de ponto, mas estava muito perto. Então, a gente ou ia encostar ou ia igualar nos pontos, enfim. Então, aquele jogo, ele era muito tenso, né? E... E o Flamengo, ele tinha um puta time. Ronaldinho Gaúcho, David, Felipe no gol. Enfim, o time dele, o Léo Moura, se eu não me engano, estava também. E o... E os caras... Estavam meio que amarrando o jogo. Porque o empatezinho ali dentro do Pacaembu ali era bom pra eles, de repente. Então, eles estavam meio que amarrando o jogo. E naquele momento, quando o cara caiu... Que caiu por sacanagem, né? Isso ninguém fala. Porque o fair play é bom só pros... Pra quebrou. É, o cara caiu de sacanagem, né? Pra esfriar o jogo. Pra esfriar o jogo e pra ganhar tempo. Aí caiu. Porra, aí o juiz parou o jogo. Voado, se eu não me engano. Voado, eu adorava jogar com o voado. Porque ele deixava? Deixava o couro comer. Nossa, tudo era voado. Eu falava, pode sentar-lhe a marreta hoje, que não dá nada. E era legal, porque o jogo ficava... Ele mudou um pouquinho o estilo dele depois, mas... Era o árbitro que eu mais gostava de jogar, né? E aí, Benjo, o... O Flamengo tava fazendo cera pra caramba. A bola caiu... O cara caiu, a bola voou pra cima lá. Alguém chuteu, deu um bico pra frente. A bola caiu no pé do Assunção, se eu não me engano. Aí... O voado vem, vai lá olhar o jogador, pega a bola, bola ao ar, né? Joga a bola pra... Aí eu falei pros caras. Cara, a bola é nossa. Aí os caras, não, a bola é nossa, dá pra nós. Eu falei, não, a bola é nossa. E aí eu aponto aqui, pode ver no vídeo. Falei, joga pra fora, mano. Joga pra fora o bagulho. Joga pra fora... Essa parte não tinha ouvido. Eu vou pegar, eu vou pegar a bola. Eu falei, os caras, não, não, a nossa, é nossa, é nossa. Falei, tá bom, peguei a bola, mano. Fui pro direção do gol. Então eu me senti... Eu fiz aquilo justamente por isso, porque eu achava... Pô, os caras malandro, quer levar vantagem, entendeu? E aí eu peguei a bola e fui pro gol. E eu chutei no gol. E aí, depois disso, maior confusão lá. E eu fui pra cima dos caras. O time inteiro do Flamengo foi em cima de você. É, aí o zagueiro, o Elton, né? Depois ele foi jogar no... No Curitiba. Aí eu cheguei no Curitiba. Aí ele, puta, Clemão, você era muito louco. Os caras não vestiaram depois. Eu falava, cara, esse moleque é doido, mas não vai pra cima dele, não. Esse cara é maluco, pô. Mas eu falei, cara... Aí eu fui falando pra ele, pô, vocês também são malandrão, porque quer levar vantagem, enfim. Aí foi isso, o lance do fair play foi isso. Ô, Clemão, você acha que você era um jogador maldoso? Bem, já maldoso não. Eu era um cara que eu não aceitava desaforo, né? Cara, eu vou te falar, assim, é que o lance da cotovelada é que ficou muito marcado, né? Porque, cara, a maioria das minhas expulsões, ela não era por cotovelada. Só que a cotovelada ficou muito marcada, aquela no André Dias. A do André Dias, né? É, então os caras, ah, usa muito o braço, dá muita... Mas aquela que você deu no André Dias, é porque ele tava, por exemplo, durante o jogo, ele tava te provocando? Tava, tava ameaçando. Mas assim, Ben, o que que acontece? Isso era muito comum antigamente. Mas o jogador não fala o que acontece dentro do campo, morre dentro do campo? Mas morreu lá. A cotovelada nele ficou. Nem todas. Hã? Nem todas morreram dentro do campo. Você foi buscar o Zé Luiz no restaurante. Não, mas aí é outra pegada. Ali foi outra coisa. Pra mim, o cara bater em mim e tal, não tem problema nenhum. Se o cara meter ele a porrada em mim, pode meter ele a porrada, pode xingar, aliás, pode provocar desde que não passe do limite. O André Dias passou do limite aquele dia? Passou. Tipo o quê? O que que ele fez? Ah, filha da puta, vou quebrar sua perna e tal. Só que eu falei, Ben, por exemplo, eu penso assim, ó. Falei, isso desde moleque. Vou chorar que chora a mãe dele, mano. Eu sempre pensei assim. A criação que você teve... Ah, se for pra se lascar, que vai se lascar ele. Então já... Tá me ameaçando. Eu vou esperar ele me quebrar? Eu já vou jantar ele logo. Já vou dar nele pra ele não... E eu pensava assim, entendeu? E aí ele ficava... Ameaçou no jogo ali. Primeira que veio de escanteio ali, eu larguei o cotovelo nele. E eu vou te falar, cara, que eu me arrependo porque eu conheci o André depois e, caramba, os caras mó gente fina. Você machucou ele aquele dia, né? Machucou. Machucou o boi, hein? Machucou. Machucou. Ele tem uma cicatriz até hoje. Ele mostrou lá em Curitiba, eu fui lá na loja. E quando você se entrou o bar a primeira vez? Você acredita que foi de boa? Ele não falou nada pra você? Nada, velho. Cumprimentou. Puta simplicidade. E você pediu desculpa? Não me lembro, você acredita? Não me lembro se eu pedi. Mas eu já pedia em várias entrevistas. Se eu não pedi desculpa de novo, porque eu realmente errei ali. Mas era a época, mano. Era a época. Eu era assim. Pô, eu lembro de um jogo, Benjo, que foi, sem entrar no assunto ali, que o jogo não acabou ali. Eu tava no jogo contra o São Paulo, e o Zé Luiz também, que é um puta cara, gente, e eu... Você tava no Palmeiras? Tava. E ele tava ali me xingando, ameaçando, e falando um monte de merda e tal. Aí falando, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu falei, tá bom, então. Então você vai me pegar. Beleza. Aí acabou o jogo. Três rodadas, duas rodadas depois já, velho. Eu fui lá, é pra Goiás. A gente foi jogar contra o Goiás, lá em Goiânia. Aí vem o Rafael Marques, zagueiro, e fala assim pra mim. Filho, não, tu vou quebrar a sua perna, o seu bosta. Falou pra você? Só que assim, era escanteio pro Goiás. Eu ficava lá na frente, né? Aí eu tô lá na frente, e ele me marcando. E ele chegando em mim e falando isso. Cara, me deu um estalo, eu virei, mas eu dei-lhe um rodo, bem. Só que era lá o ataque do Goiás, lá na nossa defesa, lá. Bandeira, não viu? Bandeira, levanta aqui, ó. Aí para tudo lá na frente, vem o juiz lá atrás. O que aconteceu? Kleber deu um rodo no... Sei lá, Kleber deu-lhe um chute no Rafael. Fui expulso. Aí, cara, puto da vida, eu chorei no vestiário. Mano, eu fui até São Paulo chorando, quase, de raiva, mano, de raiva. Quando eu cheguei em casa, deitei na cama e fui dormir. Aí me liga um cara e fala assim, mano, o Zé Luiz tá aqui no forneria. Eu falei, sério? Ele falou, sério, mano, tá aqui ele, tá aqui com o pessoal aqui. Falei, tô indo aí agora. Isso era, tipo, uma, duas horas da manhã. Fui até o forneria para pegar ele. Sentei no forneria, ele comendo lá com o pessoal. Fiquei lá com os caras lá atrás, lá. Falei, vou esperar ele pagar a conta. Na hora que ele levantar para sair, eu saio junto. Aí ele pagou, saiu. Quando eu saio, eu saio junto. Falei, e aí, você vai me pegar? Falei, como assim, mano? Falei, é, você lembra que você me ameaçou que falou que ia me pegar? Tô aqui para você me pegar. Aí eu falei, não, Cleber, pelo amor de Deus, cara, já faz três rodadas atrás, você tá louco. Só que eu tava cego do jogo do Goiás ainda, bem. Eu tava, mas sabe quando tá acumulado? Acumulou. Acumulou, mano. Eu tava num ódio. E a, porra, os caras, o cara do Valet, o cara falou, pô, esse cara não é louco, mano. Você é doido, esse cara, esse maluco é doido. Ele fala até o tempo depois, dois anos depois que eu ia lá e falo, cara, e aí, Clebão, porra, você é doido, mano, você ia bater no Zé Luiz aqui no forneria. Falei, não, ainda bem. Eu falei, ainda bem que o Zé Luiz foi de boa, mano. Ainda bem que o Negão ficou tranquilão, ficou... E, porra, depois eu conheci ele, mano, puta cara, a gente filha. Mas essas coisas depois, você se arrepende? Me arrependo, me arrependo. O Rafael Marques, beijo, eu vou te falar, eu fiquei, tipo, uns... Isso foi em 2008. Eu fiquei uns seis anos querendo matar o Rafael Marques. Você tá louco! Mano, eu ficava... Eu falei, se um dia eu encontrar esse cara... Se eu cair no mesmo time desse cara, eu vou quebrar esse cara na porra. Você tá louco! Mano, eu não conseguia. Eu ficava com aquilo na cabeça. Esse cara foi jogar no Curitiba, mano. E eu lá. Eu lá. Chega ele. Chega ele lá. Quando ele me viu... Você já tava? Já tava, eu já tava. Aí chega ele. E quando falaram que ele ia ser contratado, você não falou... Ninguém te falou nada? Não, eu nem sabia. Aí chega eu. Chega o Rafael Marques e tal. Eu lá na academia, chega ele. E aí, Clebão, não sei o quê. Aí, porra, falei... Não tive reação. Eu peguei na mão. Beleza. Cara, fui vendo, mano. Um dos caras mais fantásticos que eu conheci na minha vida. Virei brotherzaço do cara. Virou meu parceiraço. Aí eu chegava em casa e ficava pensando, mano, que loucura. Pra que isso? Eu tenho um ano. Por que que eu sou assim, cara? Porra, ficar guardando o negócio das pessoas querer pegar o cara seis anos depois. Aí eu falei, não, porra, é loucura isso. É muita loucura. É muita loucura. Você nunca quis fazer terapia? Você nunca acreditou nessas coisas? Não acredito. Eu acredito, cara. Eu não acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que é super importante, cara. Pra todo mundo. E no jogador de futebol não é diferente. O jogador de futebol tem a pressão, tem a torcida, tem a mídia. Precisa ganhar, não pode errar. Eu não acho... Eu acho super válido, cara. Ah, pode ser, Benjo. Eu não tenho muita paciência, não. Eu não acreditava. Eu não acredito, na verdade. Eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz. O Clabão, mas é incrível também como o torcedor do Palmeiras não conseguem desassociar, né? Kleber e Valdívia. Valdívia e Kleber. Porque foi uma época difícil do Palmeiras, mas são dois jogadores que os palmeirenses amam, né? Amam de paixão. Como é que era? Você era brother do Valdívia? Você era amigão pra caceta do Valdívia? O Benjo me dava bem com ele. Mas eu me dava bem com todo mundo, assim. Não era que era brotherzaça, irmãozão, assim. Não, a gente se dava bem. A gente se dava muito bem. A gente saía junto de vez em quando. Mas eu saía também com outros jogadores. Eu não tinha... Cara, eu sempre me dei bem com a maioria, na verdade. Eu nunca tive desavença, assim, dentro do grupo, assim. Mas e as baladas com o Valdívia? Eram pesadas? Era, era pesada. Mas todo mundo era pesada, mano. Todo mundo. Quando junta jogador, dois, três, é pesada. Era doideira. Mas o Valdívia é muito mais louco, né, meu? O Valdívia é muito mais louco que todo mundo. Ele era... Tipo o quê? Ah, não tem fim. Arruma uns tumultos. Pô, você sai da balada... Não tem fim, cara. Ah, seis horas da manhã, você sai da balada. Cara, vamos tomar a saideira, não sei onde. Pô, lá naquela padaria que tem 24 horas. Um dia, o cara, nós sentamos na rua. E tomamos, pega duas garrafas de vinho e vamos tomar lá. Isso é sete horas da manhã. Sentamos lá na rua, tomamos vinho. E tinha treino quando? Não sei. Acho que não tinha treino, não. Acho que não tinha treino de manhã. Acho que era foda. Não tinha fim as baladas do Valdívia? Não tinha fim, mano. Não tinha. Não tinha limite, mano. Pô, pro Cléber, pra lá, cara? Mano, não. E cheio de sono. Era oito horas, nove horas. Os caras falaram, vamos pra outro lugar. Eu falava, pelo amor de Deus, mano. Que isso, cara? Como é que vocês conseguem? Fala, não, vou dormir um pouco e depois eu não volto. Eu preciso dormir, pelo menos um pouco. Mas assim... Mas ele arrumava confusão também na balada? Arrumava. Arrumava umas brigas. O Valdívia era briguento, mano. Um dia eu... Até até comentando, uns tempos atrás, aí. Tava eu, Valdívia, Edmundo. E uns amigos mais aí. Acho que o Gustavinho e o Pepe. Isso aí, 2008. Isso aí, muitos anos atrás. A gente tá numa balada lá. Aí o Valdívia desce pra pegar uma bebida no bar, mano. O Valdívia arrumando um ótimo mútuo com o garçom, velho. De repente, o barman. De repente, o cara puxa uma faca. O Valdívia? Eu e os caras, tudo olhando lá de cima. Porque a gente tá vendo aquela discussão. O cara puxa uma faca. Aí desce o Edmundo e começa a discutir também. Eu desci. Comecei a separar os dois, né? Aí eu perguntei, o que aconteceu pro barman? Eu falei, o cara aí, mano, tá me tirando, não sei o que. Porra, veio me xingar. Pô, só porque eu tô demorando. Tem muita gente no bar e tal. Aí, aquela discussão. Aí chega o gerente da balada e fala assim, Caramba, não acredito. Eu tô vendo o Edmundo e o Valdívia brigando e o Kleber separando. Olha que ponto nós chegamos. Falei, cara, que barba. Eu tava indo embora pra casa. Falei, vou embora, pelo amor de Deus. Mas era foda. Ô, Kleber, bom, tem um clássico teu. Conta aí. Da onde surgiu o busão balada? Na verdade, não foi nem meia ideia isso aí. Mas eu fui, eu entrei na onda, né? Mas a gente tava com um time, vai dar nada no Palmeiras. O time perdia muito, oscilava muito. E a gente não conseguia manter lá em cima. E aí a gente saía muito pra noite, né? Naquela época. Aí a torcida do Palmeiras começou a ficar puta com nós. Vamos buscar os caras. Já tinha, viu? Já tinha. 0,800 balada, né? Denuncie. É. Disque balada. É, tinha o Disque balada. Aí os caras queriam... Não deixavam nós pra balada. Os caras falavam pegar nós e meter a porrada em vocês. Aí, não sei. Eu acho que foi um parceiro nosso que falou, Cara, tive uma ideia. Eu falei, qual é a ideia? Ele falou, eu tenho um parceiro meu que trabalha com telefone celular, né? Pra divulgação. E ele tem um ônibus. Que tem uma pista dentro do ônibus. DJ, tem um bar. Eu falei, como assim, mano? É uma balada dentro do busão. Eu falei, sério? Ele falou, pô, vamos pegar esse busão e ficar andando pela cidade. Os caras nunca vão bater em nós. Cara, beija. Cara, mano. Nós saímos, porra. E se esse busão falasse? Não, tá louco. Aquilo ali não existe, mano. O Valdívia também ia no busão balada? Todo mundo. A maior galera ia naquele busão. Mas era um perigo, mano. Porque você tinha que dançar segurando no bagulho aqui, né? Porque o bagulho tá andando, mano. Você tem que ficar aqui. Aí a galera às vezes esquecia. Porra. Tomava um chão. Pegava aqui o... Vai tomar o drink aqui. Pô, esquecia. Aí o... O motora... Porra, freava, mano. Jogava três negros lá pra frente. Lá caía. Eu falei, mano, vamos parar que esse busão aqui vai dar morte uma hora. Isso aqui vai morrer, gente. Pô, nós contratava DJ, mano. Aí nós passava, por exemplo, nós dizia... Vamos lá que tem um pessoal pra gente pegar ali em Osasco. Aí você ia até Osasco. Ai, tudo nada. Daqui a pouco vamos lá pra Morumbi. Aí eu ia lá. Nós ficávamos, mano. Até quatro, cinco horas da manhã. Meu coitado é desse motorista, cara. Um motorista, uma vez pior. Um dia, o motora falou assim... Não tá dando, mano. Não tô gostando. O motorista, mano, largou o busão lá na Vila Madalena. Largou lá. Falou, ó, tô indo embora. Não, não, motora. Calma. Só quatro horas. Só cinco horas da manhã ainda. Vai mais duas horas. Não, não, não. Tem que ir embora. Que isso? Vocês vão acabar com o meu casamento. Ele largou o busão lá na Vila Madalena e saiu fora. Aí, porra, aí os caras... Vamos estacionar esse busão aonde agora? Quem sabe dirigir o busão? Falei, eu não vou não, mano. Mamada ainda. Deixamos o busão lá e saiu fora. O cabão... Cara, e se é você... Lógico, você é casado. Não tô falando... É o C, tá? Se é você no motel fazendo a festinha, os torcedores invadem, que nem fizeram com o Luan. O que que você faria? Você aceitaria aquilo? O que que você achou disso? Eu acho que ia dar problema. Eu não... Eu acho que isso aí, eu beijo, trapaça todos os limites. Isso aí não existe. Pra mim, não tem condição dos caras fazerem isso. E isso aí, cara, isso aí é muito perigoso. Muito perigoso. Porque se tivesse alguém ali, do Luan ali, porque ele tava com alguns amigos. O cara tá armado ali, puxa uma arma, dá uma confusão ali. Cara, isso aí é perigoso da morte. E eu... Eu acho, por incrível que pareça, esse tipo de situação nunca aconteceu assim comigo. Eu acho que o torcedor, ele... Primeiro que eu sempre... Mesmo eu não estando bem tecnicamente, que acontece, eu corria mesmo. Eu corria, eu ajudava, eu brigava, eu marcava, eu dava porrada. Então, assim, o torcedor, ele via a minha entrega dentro de campo. Então, eu acho que por isso o torcedor sempre me respeitou. Mas você nunca ouviu merda na balada? Nunca... Já veio gente tirar satisfação com você? Você perdeu a cabeça? Já, já ouvi, já ouvi. Já ouvi e já briguei. Já briguei. Já, já briguei. Já bateu em torcedor? Já, já briguei. Já briguei. Eu saí de porrada. Então, eu acho que por isso, cara, que eu falo, ainda bem que uma situação dessa nunca aconteceu comigo. Porque eu acho que a gente teria um problema muito sério. Muito sério. Isso aí não existe, cara. Isso aí que os caras fizeram é entrar num motel pra pegar o cara, se não tá satisfeito com o cara, aí é problema do Corinthians. A diretoria que tem que tomar uma atitude e decidir a vida do cara, decidir o Corinthians, decidir a vida do Corinthians, decidir a vida do Luan, mas o torcedor fazer isso aí não existe. Ô, Carbão, você acha que hoje com o VAR, pra você seria melhor ou pior? Não sei, Benja. Sinceramente, eu não sei. Porque você também apanhava, né? Apanhava. E outra, eu teria que me adaptar. Eu teria que mudar algumas coisas. E eu acho que com o VAR, provavelmente, eu iria mudar. Porque eu seria meio que obrigado. Entendeu? Então, é difícil falar se seria melhor ou se seria pior. Não tem como saber. Como é que você vê esse negócio que os torcedores do Flamengo te amam sem você nunca ter jogado lá? O Flamengo, cara... Pelo contrário, você jogou no Vasco. É, mas eu tive, eu tive, acho que duas oportunidades de... Teve uma que deu uma punta, confusão, né? Deu. Quando você estava no Palmeiras, né? Foi justamente o jogo do Fair Play. Eu voltei a jogar justamente o jogo do Fair Play. Foi você que colocou a camisa do Flamengo uma vez também? Não. Quem foi o jogador do Palmeiras? Vocês lembram? Bom. Mas, enfim, eu acho que é por isso. Tive a oportunidade de jogar... Não só flamenguista, cara. O corintiano também sempre falou. Você tem a cara do Corinthians. Flamengo, você tem a cara do Flamengo. Eu acho que é por isso, cara. Eu acho que, né? E rolou aquele boato naquela época de ir pro Flamengo. Acabou não acontecendo. Então, o flamenguista, ele tem um carinho, sei lá, um respeito. Não sei. Você, você, teve alguma vez que você esteve perto de ir pro Corinthians? Teve. Teve perto, estive perto de ir pro Corinthians quando eu saí do Palmeiras. Quando o Palmeiras... 2009? 2011. 2011. Pô, você ia ser campeão brasileiro. Campeão mundial, de repente, Libertadores. 2011, quando você foi campeão com o Tite. Foi. E... Só que aí, assim, eu tive uma proposta do Corinthians. Era o Andrés que tinha? É, tive com o Andrés, sentei com o Andrés e uma proposta do Grêmio, né? Só que tinha uma cláusula no meu contrato no Palmeiras que eu não poderia ir pra time rival. Né? Eu não poderia jogar no Corinthians e nem no São Paulo. É mesmo? E aí, eles não abriram mão disso. E aí, quiseram me negociar com o Grêmio. E aí, eu fui pro Grêmio. Você gostaria de ter jogado no Corinthians? Veja, sinceramente, é... Eu tinha vontade quando eu era moleque. Depois que eu joguei no Palmeiras... Você era corintiano de criança mesmo? Era. Era. Eu era corintiano. Só que eu vou te falar, eu era um corintiano que, por exemplo, eu gostava muito do São Paulo. Eu, cara, eu lembro quando eu era... Eu já contei isso. Quando o São Paulo tinha aquele time expressinho e a gente morava lá no Murumi. Então, quando o expressinho jogava, a torcida do São Paulo enchia o estádio até. Sei lá, 10 mil, 15 mil. Falar encher no sentido de que pra um jogo de expressinho é muita gente. A torcida prestigiava. A torcida prestigiava. E eu adorava. Cantava as músicas do São Paulo e tal. Então, assim, eu gostava do Corinthians quando eu era moleque. Mas eu fui vivendo e fui... Eu fui perdendo um pouco. Entende, né? Fui perdendo, porque... Cara, o Corinthians nunca me deu nada. Não joguei no Corinthians. Pelo contrário, o Corinthians era meu rival. Então, eu joguei no São Paulo. O São Paulo me deu muita coisa. O Palmeiras me deu muita coisa. Então, hoje eu tenho gratidão pelo Palmeiras, gratidão pelo São Paulo. Foi os clubes que me fizeram ser o Kleber, né? As pessoas conhecerem, ter uma vida legal, poder proporcionar uma vida legal pra minha família. Então, é esses clubes que eu devo. O Corinthians, infelizmente, ou felizmente, eu nunca joguei. Não sei como é que é. Eu não tenho... Então, eu não tinha essa vontade depois. O Kleber... Kleber! Ô, gladiador, você fez premeditado ou foi aquelas inspirações divinas que vem na hora quando você foi jogar no Cruzeiro, que você fez, imitou a galinha quando você fez o gol no Mineirão contra o Atlético? Duas perguntas. Aquilo foi premeditado? Você já tinha pensado em casa, se eu fizer gol, vou zoar? E dois? Te custou caro? As duas coisas. Foi premeditado e me custou caro. Foi premeditado? Foi premeditado. A gente estava num churrasco na casa de uns amigos cruzerenses e aí eles começaram a falar, pô, se você fizer um gol, comemora imitando assim, assim, assado, eu falei, ah, beleza. Só que assim, eu não tinha muita ideia não, Benja, que ia dar o que deu, assim, né? Se eu soubesse, você não teria feito? Cara, hoje eu não faria. Não? Não, hoje não. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria. Não faria nunca. E aí, eu acabei fazendo ali, a gente conversou, eu falei, se eu fizer o gol, eu vou fazer. E acabei fazendo. E aí, porra, no dia, acabou dando problema, entre aspas. Porque assim, cara, eu vou te falar, eu nunca tive medo desse tipo de coisa. não tenho medo. Eu respeito as pessoas, como eu disse, mas eu também quero respeito. Então, por exemplo, os caras foram lá na porta da minha casa. Eu deitado lá, o porteiro aqui, ó, tem uns atleticano aqui querendo falar com você aqui, né, por causa do jogo e tal. Falei, na moral, mano, tô dormindo, vai, toma banho, desliguei o telefone, voltei a dormir. Aí, né, encontrava atleticano, os caras xingavam, eu xingava também. Entendeu? Até depois, fui jogar lá com outros clubes também, porque, cara, quando eu ia jogar lá, os caras xingavam demais, velho. E você nunca ligou pra essas coisas? Nada, nada. Ligava pro cara meter a mão, botar a mão em mim, essas coisas, aí a gente vai ter problema. Mas assim, xingar, velho, eu não vejo problema, não. Faz parte. Aquela expulsão, aquela cotovelar no Richard, Alisson, foi justa. Não, primeiro que não foi cotovelada. Que quando a gente vê o lance, não foi mesmo. Não foi, foi a mão, eu largo aqui a mão pra tentar, pra tentar ganhar o espaço, assim, tipo, pra não deixar ele aproximar. O Richard, isso era rápido pra caramba, sempre foi, né? E ele ia me alcançar. Então, eu boto a mão justamente pra tentar distanciar, manter a distância dele. E pega a mão no rosto. Hoje, eu tenho certeza absoluta, se tem VAR, não é expulsão. O cara ia, de repente, me dar um amarelo e ia me dar um amarelo e falta pro São Paulo. Não seria expulsão. Aquilo ali não é uma cotovelada. Aquele tipo de lance, a gente vê toda hora isso acontecer no Brasil. Então, se tivesse VAR ali, eu tenho certeza que não seria. Cláberô Gladiador, está no penhasco. E não adianta você querer reverter, porque o penhasco está registrado, todos os penhascos no mundo estão registrados no meu nome. Agora é o Green Canyon que eu estou indo lá. Está no penhasco. Edmundo e Dudu, quem você salva? Você está de sacanagem. Que pergunta. Foi bom, hein? Eu pensei agora. Não premeditei, não, igual a dança. Ó, vou te falar. Vou justificar, tá? Dudu, eu adoro o Dudu, mano. Joguei com o Dudu no Cruzeiro e no Grêmio. O Dudu é um dos maiores ídolos do Palmeiras, com certeza. Mas eu sou muito saudosista. Pra mim, a melhor época do futebol brasileiro foi a década de 90. foi a época que eu comecei a amar futebol. Então, eu salvaria o Edmundo por causa disso. Porque eu amo o Edmundo. Eu amo o Edmundo, eu amo o Edilson, eu amo o Paulo Nunes, eu gosto do Romário, eu gostava do Viola, pra caralho. Renato Gaúcho. Eu amava esses caras. Por causa dos estilos dos caras, entendeu? Então, é por isso que talvez, é por isso que eu salvaria o Edmundo. Eu acho que o Edmundo era um... O cara jogava muito, provocador, gostava de bagunça, zoava. E eu gostava dessa época. Edmundo jogou uma barbaridade. Cleber, o gladiador, tá no penhasco. Miller ou Raí? Quem você salva? Miller ou Raí? Eu acho que eu salvo o Miller. Salvo o Miller. Miller. Acho que o Miller também é... O Miller é um pouco mais... Fala, né? Um cara mais polêmico. Eu sempre me identifiquei com um cara que fala, mesmo, que acha. Eu acho que eu salvaria o Miller por isso. Mas, porra, aí eu respeito demais. Puta jogador também. Nossa, cracassos. Cara, eu tô inspirado hoje. Cláber no gladiador. Tá no penhasco. Valdívio e Rafael Veiga. Quem você salva? Ah, meu, de novo. Pior que eu joguei com o Rafa. Eu joguei com o Rafael. Cara, é outro cara sensacional também que tá na história do Palmeiras, mas eu salvaria o Valdívio. Não, é por causa disso, cara. O Rafael, ele é um excelente jogador. O cara profissional, eu tive, cara, um moleque sensacional. Mas, é o que eu falei, cara, eu gosto de jogador mais polêmico, aquele cara que provoca, aquele cara que chama a torcida e tal. E o Valdívio era assim. Então, por isso, eu salvaria o Valdívio. Por que você gostaria de ter jogado e não jogou? Fala, pô, eu queria que esse cara fosse meu parceiro de ataque. Com um monte, um monte mesmo. Luiz Fabiano, é o jogador que você gostava? Eu joguei com ele, no São Paulo. Chegou a jogar com ele? Chegou a jogar com ele. Eu jogaria, talvez, eu gostaria de ter jogado de repente com Edmundo. Viola. Eu gostaria de ter jogado dessa época, essa época de 90, pra mim, foi a melhor época do futebol. Imagina, o ataque Edmundo, não, Edmundo, Viola e Kleber. Aff, aff. Tem aspas, São Paulo ou Paulino? Eu ia fazer essa. Qual que você fala? Ah, não vou, isso aí não dá. Essa aí não dá. porque é o seguinte, são duas fases diferentes da minha vida. São Paulo foi o clube que me revelou, né, pro futebol. E o Palmeiras foi o que abriu as portas pra mim quando eu voltei da Ucrânia, então, aí clube eu não dá. Eu ia fazer no país, eu tinha certeza que ele falava, tá no penhasco, um mano, um velho, o que vocês são? Dá pra jogar os dois, não, porrada. Um velho, um pouquinho de sacola. Ó, aqui no final, sempre abro espaço pros universitários. Alguém quer fazer uma pergunta pra Kleber, o gladiador? Eu quero fazer duas, tá? Aí ele já responde. É coisinha, não é fofoca, não. Kleber, porque ele acha que eu só passo com foquinha. Porque o gladiador, quem te deu esse apelido gladiador e conta a história da sua camisa numa novela da Record? Ah, legal. Ah, o Loki ajudou nisso. E eu morava na Ucrânia, né? Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu morava na Ucrânia e eu era fanático naquela novela da Record, eu não me lembro o nome agora. Mas era no... Pode ser, Vidas Opostas, acho que é isso mesmo. Você é noveleiro, Kleber? Não, mas essa eu... Cara, na Ucrânia... Não tinha o que fazer? Não tinha o que fazer. Essa novela era maravilhosa. Essa novela era muito legal. Ela falava da favela e tal, o cara... Né? Enfim. E aí, acho que tinha uma troca de tiro no final e não minto, a Elô falou pra mim, eu falava, eu comentei com ela que eu gostava dessa novela, eu falei, eu quero dar uma camisa pra esse cara que eu gosto dele, que é o ator. E eu dei a... Eu falei, cara, eu adoro ele. Eu já gostava dele também de outros filmes também. Dei pra ele, dei pra Elô, a Elô entregou pra ele, ele fez a cena, o último capítulo que ele morre com a camisa e ele morre com a camisa. Falei, porra, legal pra caramba. Tá lá, o bandido morreu fuzilado na favela com a camisa. Kleber. Era o bar que você precisava. Elô é foda. Mas aí, e a primeira... Quem te deu o apelido gladiador? Ah, quem me deu o apelido gladiador foi o fuzil. Fuzil lá da Transamérica que me colocou esse apelido aí, puta cara também, gente finíssima demais e acabou pegando depois. Virou uma grife. Virou uma grife. Tipo o Edmundo Animal virou Kleber o gladiador. Verdade. Fuzil tem participação nisso aí. Alguém mais quer fazer pergunta? Dois também. A primeira de frente com o homem. Aquela carteirinha da Gaviões lá, é verdadeira? É verdadeira. É verdadeira. Eu fui... Eu frequentava quando eu era criança, cara. Meu pai era... Meu pai é muito corintiano, né? Meu pai... Eu não digo hoje que ele deu uma... O Corinthians tem machucado bastante o coração dele. E minha mãe é palmeira. O som dele? E minha mãe palmeirense... Fanática? Doente também. Pintou a casa inteira de verde. Meu pai puto com a casa. Quando você foi jogado no Palmeiras, minha mãe... Cara, e é louco, Benja, porque a família da minha mãe, todos são palmeirenses. Todos. Meus tios, meus primos, todos. Não tem um. E do lado do pai? Do lado do meu pai, uma várzea. Um é Santista, outro é São Paulino, aí tem Corintiana. É mais bagunçado. A grande maioria é corintiana. Mas aí tem São Paulino, tem palmeirense, tem Santista e tal. Mas sua mãe é aquelas palmeirenses de doente mesmo? É, manda no grupo, fica zoando no grupo e tal. Não é que eu quero xingar minha mãe. Meu irmão é corintiano, meu irmão é corintiano de ir no estádio até hoje, é sócio e tudo. Meu irmão xinga minha mãe, minha mãe xinga meu irmão, é uma clima bacana. O domingo é uma maravilha ali, o almoço. Tô brincando, mas eles ficam se provocando lá. E aí, cara, quando eu era moleque, porra, meu pai pegava e o meu irmão no estádio. Cinco anos de idade, estádio, estádio. E a gente começou a gostar do Corinthians. E a gente começou a ir depois com nove, dez anos praticamente sozinho. A gente pegava um ônibus em Osasco, descia na Barra Funda e andando até Pacaembu, enfim. Então, eu e o meu irmão, na época, a gente acabou frequentando a quadra, a torcida, enfim. Mas aí depois foi parando. Só que, cara, foi muito louco. Eu acho que os caras guardaram esse bagulho. Eu não sei o que aconteceu, mano. Os caras não devem fazer nem... Deve ter lá carteirinha de cara morto lá já. Os caras não devem nem ter recontagem. Mas te deu dor de cabeça? Porra. Deu? Deu. No Palmeiras? Deu. Os caras ficaram putos comigo. Os caras ficaram putos. Mas depois, aí veio os caras da mancha, os caras da torcida organizada também e conversaram com o cara. E outra, isso é uma puta hipocrisia. Porque, cara, você acha que o Dudu é palmeirense? O meu maior ídolo na história do Corinthians, o meu maior ídolo, não era corintiano. O Sócrates. O Sócrates era santista. Mas é óbvio, cara. Aí eu concordo. Não é querer fazer média com os caras. Mas é verdade. Jogador de futebol é diferente. O cara nasceu no São Paulo. Concordo. Ele muda. Óbvio. Não tem. É diferente. A gente não muda de time. O jogador muda. O Rivelino não é palmeirense? O Rivelino e o Mário Travalini, na época que era do Palmeiras, não aceitou o Riva lá. Ah, conta. Podem vir da guia, não é carioca? Não, não tem isso também. O Edmundo não é vascaína, a torcida do Palmeiras não ama. Então, é normal. Enfim, mas foi isso. O Coríntios e Palmeiras, assim, você assistindo em casa, você torce pra quem? Hoje? Ah, não. Hoje eu torço pra Palmeiras. 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 E Palmeiras e São Paulo? Em Ponte. Não, eu torço pro Palmeiras, cara. Não vou... Eu gosto... Eu torço pro Palmeiras porque, tipo assim... Agora, vejo o São Paulo. Por exemplo, São Paulo jogou esses dias com o Fluminense. Eu torço pro São Paulo. Flamengo, São Paulo jogar com qualquer time, eu vou... Eu gosto do São Paulo. Eu gosto dos times que eu passei, entendeu? Eu tenho muito respeito pelos clubes que eu passei. Por exemplo, vejo Curitiba jogar. Curitiba jogou contra o... Contra um time que eu joguei também esses dias atrás. Eu torci pro Curitiba, pro Curitiba sair da situação que tá. Eu não queria ver o Curitiba cair de novo. Então, eu gosto dos clubes que eu passei. Eu tenho muito respeito. Posso fazer mais uma? Já tá tudo certo com o Filipão? Depois daquela saída do Palmeiras, aquela discussão, vocês chegaram a se encontrar ou não tem mais ideia? Como é que foi aquela história lá? Não, então, eu nunca me encontrei. Mas, assim... Eu penso aquilo, cara. O que aconteceu ali é exatamente o que eu penso. E eu penso até hoje. E eu penso com qualquer treinador. Conta o que aconteceu, pra quem não lembra. O que aconteceu foi o seguinte. O Palmeiras tava numa fase difícil, cara. Né? Aquela época que o Palmeiras, né... O time era bagunçado. Aí teve um jogador nosso que foi agredido pela torcida no Parque Antártica ali. A gente ia jogar contra o Flamengo. Só que, assim... O Felipão já tinha dado algumas entrevistas durante a semana e ele, por exemplo, ele falava publicamente, assim... Ah, é... Eu pedi camarão, me mandaram não sei o quê. Esses jogadores... Ah, a culpa não é... A culpa é dos... Enfim, então ele sempre jogava a culpa pros jogadores. Só que isso me incomodava. Porque, assim... Porra... Ou tamo todo mundo num mesmo barco ou... E outra... Vamos lavar roupa suja em casa. Né? Eu sempre fui contra. E qualquer treinador que faz isso hoje eu também sou contra. É... E aí... Pra mim, na minha visão, isso acaba estimulando o torcedor que acha que ele pode pegar jogador na rua. Entendeu? Por quê? Porque o Felipão... Pra quem não tem ideia, o Felipão é tipo Deus no Palmeiras. Ele e Marcão. Né? Hoje Abel, Dudu, Edmundo. Esses caras são muito grandes. Esses caras são ídolos do clube. Então, quando esses caras falam, o peso é muito grande. Então, a gente pisava no Parque Antártico... Qualquer estádio pra jogar. Pacaembu, por exemplo. A torcida gritava... Au, au, au. Felipão é genial. E Marcão. Eram os dois jogadores que falavam. O resto era só xinga e vaia. Até que aconteceu dos caras pegarem jogador na rua. Aquilo ali eu falei... Ah, não. Aí já tá passando do limite. Entendeu? Aí teve um jogo contra o Flamengo. A gente tava lá na concentração. O menino chegou machucado lá. E aí eu falei... Cara... Já deu, né? Já deu. Mas não foi eu, Kleber. Foi nós, grupo. Falamos... Não vamos viajar. Né? A gente não vai viajar. A gente vai pro jogo amanhã contra o Flamengo. Aí o Felipão entrou no vestiário e começou a falar. E eu falei também. Eu falei... Ó, você tá errado. Você dá umas entrevistas aí que você não pode dar. Você tá falando muita merda e tal. E ele me xingou e eu xinguei ele. E a discussão foi pesada no vestiário. E aí depois disso eu acabei saindo do Palmeiras. Foi justamente esse o motivo da minha saída do Palmeiras. E depois eu dei entrevista. Sempre que eu dei entrevista eu falei... Cara, pra mim... Que eu tinha uma visão do Felipão, que era aquele paizão e tal. E nessa época aí, eu não tive boas recordações, não. Então foi isso que aconteceu. E eu penso isso até hoje, entendeu? Agora, eu não vejo problema nenhum. Se eu encontrar o Felipão e a gente tiver que conversar, eu converso. Não tenho problema. Eu tenho respeito muito o Felipão. A carreira do Felipão é gigantesca. Teve um lance que você falou pra gente, uma fala aqui, que eu não sabia. Que foi quando o Felipão tinha pedido o Emerson Sheik. É, então. Isso foi numa reunião interna nossa. A gente sentado aqui, todo mundo. Um jogador do ladinho do outro aqui. E ele falou. Eu pedi o Sheik e me mandaram o Ricardo Bueno. O Leandrão. Eu não lembro agora de... Mas eu acredito que seja o Ricardo Bueno. E o Ricardo Bueno ouviu isso do Felipão. Então você fala. Caraca. Porra. Ah, foi na frente do... Foi na frente nossa, do grupo inteiro. Entendeu? Então eu falei. Não tem condição isso aí. Aí, porra. E o Ricardo Bueno vai pro próximo jogo fazer o quê? Como que ele vai? Qual que é a motivação do cara de jogar? Então é esse tipo de coisa que eu bati de frente. Que eu fui contra. E sou contra até hoje, mano. Sou contra até hoje. Se tiver treinador que faz esse tipo de coisa... Igual teve o treinador agora que falou esses dias atrás aí. Inclusive lá no Papo Aéreo. Eu falei sobre isso. O treinador não pode falar essas merda. Não pode falar expor jogador. Do lance do Luan. O Vanderlei que falou que a torcida pediu pra não jogar isso. Não, isso também eu sou contra, mas foi um treinador que falou... Do Curitiba. Do Curitiba. Exatamente. Lembra do Curitiba? O Zago. O Zago. O que a gente falou no Papo Aéreo? Falei. Pô, o cara tá de sacanagem falar o que ele falou. Tem que ser mandado embora, pô. E foi? E foi. Como é que o jogador vai jogar agora? O cara arrebentou com todo mundo. Então eu sou contra isso. Eu acho que tá errado. E outra. Eu até falei. Pô, o Zago chegou lá no Curitiba. Ele já sabia que o time era aquele lá, mano. O time que tem é esse aí. Ou ele achou que o Curitiba ia contratar o México. O Curitiba não tem dinheiro. O time que tinha era aquele lá. Você quer vir? Você aceita? É isso aí que você vai trabalhar. Você aceitou? Agora você vai meter o pau em tudo que é jogador e... Então eu sou contra isso aí. Eu acho que roupa suja, né? A gente lava dentro de casa. O Marcão também. Às vezes eu ficava puto com o Marcão. Chateado com o Marcão. Por quê? O Marcão às vezes ele saia do campo e ele falava assim. Porra, do Curitiba. Lá nós tomamos seis do Curitiba, né? Ele falou assim. Se eu soubesse que era assim, eu ia ficar em casa. Torcida amava isso aí. Torcida, porra, Marcão. Mas e os jogadores, mano? Na rua. Como é que os jogadores iam ser cobrados depois? Ia ser esculachado. E aí esses jogadores que iam ser esculachados na rua, eles tinham que jogar na próxima semana. E aí? Qual que era a motivação desses caras? Como é que eles iam conseguir jogar? Então era essa a minha visão. Então eu ficava puto com isso. E essa foi a questão de eu ter discutido com o Felipão. Foi feio, né? Não chegou a ir pra cima um do outro, não. Mas foi um xingamento pesado, assim. Muito palmeirense que eu conheço hoje, que os caras quando perguntam, e se sabe até por outros jogadores, às vezes. Eles falam, pô, é verdade. O Kleber tava certo na época. O Kleber não... Talvez eu não... Na forma... Isso que eu já falei com o meu pai. O meu pai fala isso pra mim. Você perde a razão. Você perde a razão. Você tá com a razão. Só que o seu jeito de resolver é de uma forma que você acaba perdendo a razão. Porque você extrapola tudo. Você tiver que... Dá até medo, às vezes, do jeito que você reage. Seu pai falando isso. Meu pai. Por causa de alguma coisa que tá errada. Se eu ver que a coisa tá errada, a minha forma de resolver e reagir, ela é muito forte. Ela é muito pesada. E, às vezes, não dá pra contornar mais. Então, aí ele fala. E é verdade. Talvez se eu... Por exemplo, Felipe Melo no Palmeiras. Felipe Melo foi afastado no Palmeiras. Foi na época do Cuca. Foi o Cuca. O que o Felipe Melo fez? Ficou ali afastado. Quietinho, treinando. Voltou a jogar. Foi titular, campeão. Se fosse você? Se fosse, eu mandava todo mundo pra aquele lugar. Chutava o balde. Fala, eu não vou ficar. E vambora. Segui o caminho. Então, eu acho que, às vezes... E o Edinho, pô. Um dos meus melhores amigos no futebol que eu fiz. O Edinho falava isso pra mim também. Falar que ele é bom. O problema nosso, do jogador, é que ele quer resolver as coisas dele. Não tem muita paciência. Ele quer jogar. Ele quer estar... E muitas vezes na minha... Ele falava pra mim. Muitas vezes na minha carreira eu não tava jogando. Mas eu esperava meu momento. Ficava quietinho. Às vezes afastado. Eu não, velho. Se eu... Benja, se eu não consegui... Se eu não jogasse, eu ficava maluco. Tipo, eu ia treinar... Eu ia treinar à noite. Eu ia... Eu fazia uns bagulho muito louco. Tipo, eu chegava cedo. Eu era meio xarope, meu. Tipo, assim. Eu ficava treinando pra caramba. Porque eu queria jogar. Eu queria falar. Eu não posso ficar sem jogar. E eu não tinha paciência também. Entendeu? O cara me tirava. Às vezes eu achava que eu estivesse bem. Às vezes eu chamava o treinador e ia conversar. E ele falava. Mas fica quieto. E você nunca ouviu o que seu pai e sua mãe falavam pra você? Benja, eu ouvi demais. Ouvi demais meu pai e minha mãe. Porque se eu não ouvisse, talvez eu nem virasse jogador de futebol. E se você não virasse jogador, você virasse o quê? Ah, difícil. Não sei. Não sei. Porque eu odiava estudar. Eu odiava ir pra escola. Cara, era louco. Eu lembro meu pai. E eu falo. Pô, eu sou mó azarado. Porque assim, meu pai, ele era... Ele era caldeireiro. E a empresa que meu pai trabalhava, ela dava oportunidade dos trabalhadores se inscreverem numa escola boa. Escreverem seus filhos nessa escola. E se o seu filho fosse sorteado, o seu filho ia estudar lá. E a escola era boa pra caramba. E meu pai, porra, meu irmão mais velho, meu pai foi lá e fez pro meu irmão. Não foi sorteado. Fez pra minha irmã. Não foi sorteado. Vai fazer pra mim, eu sou sorteado. Puta que raiva, mano. Ô, beijo. Puta escola pesada, mano. Eu tinha que estudar pra caramba. Era a matéria demais. E meus irmãos tudo estudando nas escolas do bairro lá, que era a maior tirissa. Ia quando quis, ia pra escola. Mano, eu falei. Caraca, mano. Que azar que eu tive, hein. Então, assim, meu pai, cara. Meu pai e minha mãe, eles fizeram tudo pra gente. Tudo, tudo que tava ao alcance deles. Tudo, tudo. Até mais, até mais. Porque a gente morava num bairro muito ruim, mano. Muito ruim, assim. Muito pobre, não sei. Eu vi muito amigo meu preso. Muito amigo meu morreu. Muita gente que a gente vivia ali. Entendeu? Então, era difícil. Se deixasse a gente muito tempo. Minha mãe, o cara, metia porrada na gente. Ela batia na gente toda hora, mano. Porque não queria andar na rua. Né? As companhias erradas. Então, minha mãe, ela foi fundamental. Ela e meu pai na nossa criação. Mas! Então, não era nem o zagueiro, né? Era a zaga, né? A do São Paulo. Era foda jogar com os caras. Era Miranda, André Dias, Pirulito. Mano, não tinha como jogar com esses caras. O cara metia porrada. E os caras eram fortes, os caras eram rápidos, os caras eram bons tecnicamente. Acho que foi a melhor zaga, assim, na minha carreira inteira que eu vi jogar, assim. A do São Paulo, que inclusive foi tricampeão, né? O que o Miranda jogou de bola é brincadeira, hein? 3-5-2, que era o Muricy, né? Aquele time ali do São Paulo. Aquela zaga do São Paulo era um absurdo. Era muito difícil jogar com esses caras. E olha meu tamanho, velho. Porra, eu pegava o Pirulito me marcando, mano. Aí vinha um animal do meu time e jogava a bola no alto. Fala, olha, imbecil, como é que eu vou subir com o Pirulito? O Pirulito é muito grande, cara. Muito grande, mano. Porra. E outra, se você tromba com um, sobra com o outro. Você não consegue passar, velho. Era muito difícil jogar com os caras. E tinha alguma que você falava, hoje eu vou deixar... Não tinha que eu ia deitar. Mas tinha um time que eu gostava muito de jogar contra. Aliás, um não, né? Já teve times que eu gostava... Não sei o que acontecia comigo. Parecia que eu ia meter gol, mano. Santos, Atlético Mineiro, Flamengo também. Era o time que eu falava assim, ah, hoje tranquilo, hoje eu faço gol. Santos, eu acho que eu fiz gol em todos os times que eu joguei. Contra o Santos, eu fazia gol. Caraca. Flamengo também, sempre fazia gol no Flamengo. É... Flamengo também que você não precisava nem ter marcado gol. Só o que você fez do fair play. Aquilo é sensacional. Ainda bem que aquela bola não entrou. Eu falo isso, cara. Se aquela bola entra, ela é capaz de estar no Pacaembo até agora, brigando. Puta, ainda bem que eu chutei errado. Mas eu chutei pra acertar o gol. É que eu chutei mal. Ai, meu Deus do céu. Galera, então já sabe aí. Acesse aí, kto.com. Faz teu cadastro, preenche lá no cupom, escreve e benja, que eu vou te dar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Depósito sem pau vai ter 120, 200, 240. E assim vai até 500 reais, tá bom? E não esqueça, precisa ter mais de 18 anos. E outra, gente, com responsabilidade. Não é pra fazer loucura, hein? É pra se divertir. KTO, onde a diversão acontece. Clebão, pô, pode falar? Parabéns. Sensacional, velho. Parabéns, viu? Você, além de ser um cara fantástico, brother, vou te falar. Você tá se tornando um grande comentarista, cara. Obrigado. Você sabe disso. Eu fico muito feliz, cara, de ver como as pessoas gostam de você, como as pessoas te reconhecem. Sabe? É muito legal, cara. Muito legal. Você é divertido, você tem bom humor. E o negócio que eu falo pra todo mundo. Cara, você não fala não, velho. A gente pede uma parada pro Cleb, o Cleb não fala não, velho. Falo não. Olha lá, Elô. Olha, reclamar. Fala pra Elô, porque Elô é uma puta mala, velho. Impossível, né, meu? Fala aí. Não tem como não falar não, Pelô. Obrigado, Clebão. Mas tamo junto. Eu que agradeço, cara. E, porra, não só aqui, né? Mas é uma oportunidade. Você é, porra, você é um cara sensacional, beijo. Obrigado aí por introduzir eu nessa nova, nesse novo ramo aí, né? Tamo junto aí. Vamos que vamos. Porque eu vou te falar. Eu falava direto. Quando eu tava pensando, eu falei assim, meu... Ah, eu preciso de um nome, de um nome. Falei, meu, eu vou ligar pro Clebão, cara. Será que o Clebão ainda tá jogando? Falei, Clebão, e aí? Clebão, parou? Pô, parei. Parei. Falei, agora é a hora, velho. Pô, o Cleb é gladiador, velho. É muito grife, é muito marca, velho. Ó, vocês assistam o Papo Reto no canal do Benja, com o Cleb é gladiador, com o mano e com o velho, o que ele apelidou, velho eletricista. Por quê? É, sobe no pau e mexe com força. No poste. Sobe no poste e mexe com força. Você tirou... Quem tira mais o velho do céu e você ou o mano? Ah, o mano, com certeza. Pô, aquele mano, eu vou te falar, cara. Que inteligência pro mal, mano. Caraca, eu nunca tinha visto uma pessoa ser tão inteligente... A mente dele é diabólica. Mano, não existe aquilo não, velho. Falei, cara, impressionante, mano. Eu nunca vi na vida uma pessoa ser tão inteligente pra coisa ruim, mano. O pior é que é verdade, velho. O mano tira umas coisas e fala, gente do céu, ele veio ao mundo pra infernizar o velho, velho. Pô, não, do velho não, ele inferniza qualquer coisa. Ele meteu uma do Dois Garfos numa marmita. Dois Garfos numa marmita. Pô, cara, que cara doente, mano. Muito legal. E, ó, vocês assistem também a gente agora na CNN, todo domingo, domingou, a uma da tarde, ao vivo. E, ó, é pra quem vai em futebol raiz, velho. Você consegue imaginar o Clebão metendo um box-to-box? Não tem como. É aquela porta de estádio mesmo, aquele sanduíche, a boca melada de maionese. Os caras tão, porra, os caras tão, né, entrevistando a pessoa. Babando, conseguindo. Os caras babando o ketchup, porra. É isso. É assim que nós gosta, mano. Obrigado, gladiator. Valeu, gente. Semana que vem tem mais Benjamin Múlti. Valeu!